E uma vez que eu tenha esse diagnóstico de hipertireoidismo, seja ele subclínico ou franco, a gente sabe que tem duas causas que despontam aí, né? Doença de Greves na gestação e o hipertireoidismo transitório na gestação. Pensando nesse segundo, quais são os achados clínicos e laboratoriais que vão sugerir o diagnóstico de hipertireoidismo transitório da gestação? Isso, a gente vai ter aquelas alterações fisiológicas relacionadas à gestação, né? O que seria esse hipertireoidismo transitório? A gente sabe que esses hormônios esteroidais, ele tem uma subunidade alfa, uma subunidade beta. A subunidade beta, ela é específica do hormônio e a subunidade alfa é comum. Então, o famoso beta-HCG, ele tem um alfa-HCG, né? E esse alfa vai ter uma similaridade com o alfa-TSH e ele vai atuar no receptor de TSH. Então, o HCG atua no receptor de TSH, estimulando um aumento do funcionamento dessa tireoide justamente por esse período de organogênese onde a tireoide da mãe precisa trabalhar mais. Então, fisiologicamente, é uma sinalização para que isso ocorra. Numa situação onde tem um excesso de HCG, hiperêmese gravídica, gestação multigemelar, né? Se você tiver... Dois estrofoblástica. Dois estrofoblástica, que aí não vai contar com uma gestação. Aí você teria situações onde tem um estímulo excessivo. Isso pode gerar até uma situação de hipertireoidismo transitório, hipertireoidismo verdadeiramente, né? Mas essa queda inicial que a gente está observando no TSH, essa subida do T4, em parte é ligado a esse HCG. Tem as outras situações, né? Aumenta estrogênio e o estrogênio aumenta a proteína ligadora de hormônio tiroideano, a TBG. Esse aumento de TBG vai fazer aumentar os hormônios ligados, né? Então, T4 e T3 totais vão subir. Os hormônios livres vão ter mais dificuldade porque aumenta a volemia, aumenta a diluição. Então, o valor ali fica meio perdido. O guideline até recomenda que, mesmo tendo essa interferência, que você cheque o T4 e ajuste o intervalo normal. Então, assim, a gente tem essas alterações fisiológicas que já são para a própria gestação. Então, o hipertireoidismo transitório é esse relacionado ao HCG, né? Esse aí seria o principal achado. A doença de Graves, ela vai ter as características do hipertireoidismo verdadeiro, né? Então, aquela paciente que pode ter ali bócio, pode ter aquele quadro de tremor, o taquicardia é um pouco mais evidente, pode ter oftalmopatia. Então, os achados específicos da doença de Graves podem lhe direcionar realmente para esse achado. Geralmente, o hipertransitório, o laboratório é um pouco mais leve, né? Pode ter um T4 elevado, mas não é ali até uma vez e meia, o limite da normalidade. Não é uma elevação tão importante. Enquanto no Graves vai ter aquele quadro mais florido. E aí, o TRAB vai lhe ajudar, porque se tiver TRAB positivo, é doença de Graves, né? Você vai ficar mais tranquilo ali para diferenciar. Perfeito. Então, o exemplo clássico de um paciente que seria o hipertireoidismo transitório ali. Primeiro trimestre, o hiperêmese gravídica, né? Um hiper subclínico ou até um hiper franco, mas com T4 livre pouco elevado. E TRAB negativo. Perfeito. Seria o principal modelo. Ok. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido. O pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E se você quiser conferir o nosso conteúdo completo.